o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo de free fire galerinha isso mesmo free fire mano aí o free fire tá aqui no canal presente também beleza se tu curte vídeo free fire mano já se inscreve ativa a notificação deixa aquele like são para fortalecer tamo junto e olha só mano essa música de fundo aqui mano é muito da hora né velho essa aqui cara ela tá disponível aqui no free fire tá através aqui do cofre tá se você tem ela né só você vem aqui colocar que a música do lobby original do free fire e aí pode tá tocando aí no seu lobby também beleza mas galera o vídeo não é sobre isso não mano o vídeo é a respeito aí do novo arma diamante royale ele trouxe uma arma mano por isso que eu confundi até falei arma royale mas é uma arma que chegou que a carapina honra de honra de improvisar cara hora de improvisar honra não hora de improvisar mano tá essa carapina aqui ó ela tá muito bonita cara olha só o efeito que ela tem uma tá da hora aqui ó na mão e será cara que tá fácil para pegar ela bem isso que a gente vai tentar né eu já estou com um look aqui de 29 ou seja já fiz 29 tentativas tá achando se tá fraco só tem uma estrelinha ou quando tem três estrelinhas aqui tava só se pegar lá então tá aqui no diamante royale já tem 20 29 tô 29 giros né eu já dei eu já dei lá ele então vamos ver se a gente consegue pegar ela aqui do jeito fácil tem 162 tiques de 162 tiques eu só tenho um aqui que é temporário tá então tentar pegar aqui ela vamos conversar gastando já esse um tempo temporário vamos ver se vem mano de primeiro eu acho muito difícil ver mas se vier mano caraca não é você não veio mano veio só fragmentos deles vamos lá e aí como vocês sabem né galera eu não curto muito ficar de 1 em 1 em 1 eu vou logo é de 10 em 10 tem 160 vai dar de gerar um bocadinho aqui né deixa eu só coletar isso aqui bora lá então tô com 30 vamos ver quantos tiques eu iria gastar eu vou vou gastar para pegar ela beleza lá um dezão já 10 será que vem com 10 galera acho que não em opa olha lá eu tô aqui hoje uns branquinho ali vejamos olha lá eu acho que aqui é quando vem o dourado né galera que vem ó não veio nada interessante vamos dar ok vamos mais 10 aqui 10 mais um né quando você gira 10 você ganha mais um ó não veio nenhum dourado ali dentro fez só dois três brancos foi olha lá olha lá vamos lá vamos ver nada não veio vocês vão coletar aqui 52 um 10 mais um já estamos indo já para 30 tickets e vamos ver olha só mano tem um emote aqui na hora 30 tickets vamos já nem vamos fechar isso aqui vamos daqui mesmo algum mais 10 40 tickets 40 tickets galera o diamante royale mano ele é o evento mais caro aqui que tem da garena tá por incrível que pareça depois vou explicar porquê bom mais 10 já vão para 50 tickets 50 tinha 50 tickets vamos ver se veio agora é mano tá meio difícil para quem tá sem com zero look tá difícil em 50 tickets vamos para 60 tickets tíquetes para quem tá com 60 tíquetes pegando aí a cara aqui né olha lá ainda pegou umas coisinhas aqui bastante é tô quem ff né vamos lá pegamos ela com 60 tíquetes 60 é 60 tíquetes tinha 160 lá então foi 60 tíquetes que a gente gente gastou para pegar ela o próximo diamante royale que vier galera vai tá mais difícil porque eu tô botar com o que zero beleza vamos lá dá uma olhada aqui na arma agora aqui armas aqui ó final e tá aqui a carapina tá incluído de atirador aqui ó carapina que ela aqui ó ela não é tributada tá isso aqui já ficou ruim porque tipo vou largar uma arma tributada que a minha carapina que tem mais precisão e mais dano por uma que não tem mano né só para deixar ali no lobo então não sei se nada a bênção de ganhar até uma olhada aqui rapidinho aqui nela aqui no treinamento ver como ela fica aqui na mão só pra gente ter uma base aqui dela né ver como é que ela tá se ela tá legal mesmo se ela tá chique show olha aí mano ela aqui no treinamento bugou a minha setinha do mouse ali ó tá bugado velho ai que droga é ruimzão quando fica assim mano porque aí fica de ruim para para dar o capim assim ó vamos ver opa agora eu errei agora eu perdi a senso perdi a senso perdi a senso e vamos ver perdi a senso e a mano já era foi só o primeiro tiro ele foi gostosinho é porque eu fico aí agora foi a 344 344 velho essa aqui e a outra vamos ver qual que é melhor mano já deixa o like aí galerinha se você conseguiu pegar também essa carapinha se você não conseguiu também comenta aí beleza vamos lá pegar ela primeiro peraí deixa eu desbloquear aqui vamos aqui é armas arsenal cadê aqui deixa eu aproveitar e equipar uma carne que eu tô sem a esquina da cá fuzil de atirador aqui cara pina vamos ver aquela outra cara pina tá deu 344 né aquela lá essa aqui aqui aquela fazer que tá mais dano vamos ver quantos de dano vai dar essa aqui na cabeça beleza aquela ali deu 344 galerinha deixa o like aí para a gente tá fazendo mais vídeos de free fire beleza faz um tempinho que eu tô sem trazer de fire mas quem sabe se tiver bastante visualização a gente traz mais aqui para os vídeos de free fire vamos ver agora essa aqui tá lá deu 344 conversa aqui ixi 378 40 mais mano quero 40 mais ó a mano essa setinha bugada ali tá difícil ó ó tá vendo a seta ó ela fica fica bugada mano na tela aí é ruim para se concentrar eu não consigo 381 ou essa aqui aumenta conforme a distância deixa eu ver 362 a presença como é que deu 300 308 374 mais de perto fica mais forte 376 mas é isso moçada então esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí era só para mostrar aí para vocês aí se compensava ou não né pega ela quantos de gastava vocês virem aí quanto a gente gastou mas é isso galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo deixa o like são aí se inscreve se não for inscrito ativa a notificação tamo junto é nóis valeu fui